Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês com essa informação importante, esse comunicado importante aqui, vocês vão fazer a prova a partir do dia 16 do 11 de 2022 do ETE Integrado 2023. Então presta bem atenção nesse comunicado. A presidente da comissão coordenadora do processo seletivo ETE Integrado 2023, no uso e suas atribuições, conferida pela portaria CEE nº 5.348, de 27 de outubro de 2022, comunica o documento de identificação necessário para o ingresso nas escolas para a realização das provas objetivas presenciais. Presta bem atenção. Serão considerados documentos de identificação, desde que tenha foto, tem que ter foto, e dentro da validade para ingresso de locais de realização das provas objetivas. Então será considerado documento de identificação desde que tenha foto. Não pode registro de nascimento, não pode carteira de estudante, certo? E n outras coisas. Vamos lá. A. Carteira expedida pelo Ministério de Defesa, Comando da Marinha, Exército, Aeronáutica, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, pelo Instituto de Identificação e pelo Corpo de Bombeiros Militares e Polícias Militares, certo? Carteira de ARG, essas coisas, pode. Passaporte, pode. Carteira de Trabalho, pode. Então, só esses meios aqui que podem ser comprovados para você aí, que são documentos para comprovar, para você fazer a sua prova. Caso você não tenha nenhum desses, significa que você não vai poder fazer a sua prova, certo? Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, Carteira do Comando de Marinha, Exército, Aeronáutica, Carteira de Segurança Pública, Defesa Social, Instituição, Corpo de Bombeiros Militar ou Polícia Militar. Então, só esse meio aqui é que pode ser feito para vocês conseguirem fazer a prova. Caso contrário, não pode fazer a prova, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa informação, se puder deixar o like ajuda bastante o canal e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.